Ae, ae, MCTHzinho original, pega a visão, essa é braço Hoje a bala vai comer, vamos brotar na VG Na garupa tem uma lourinha dando o dedo, dando um fuga na VD Baba minha tropa pra ver, droga não falta pro C É o DJ Wilker, não chora bebê Não chora bebê Fá me fudevo, gravice o CBC Vou colocar, vou colocar as de Goiânia Desci, 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 desci Essa é pra... Hoje a bala vai comigo, vamos brotar na vigi Na garupa tem uma lourinha, dando dedo, dando fuga na VD Pava minha tropa pra ver, droga não falta pra cê É o DJ Wilker, não chora, bebê Vou, 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 vou colocar, vou colocar Vou grave pro cdc, vou colocar, vou colocar Deixa que é fané, pute, vou colocar, vou colocar Vou grave pro cdc, vou colocar, vou colocar Deixa que é fané, pute, vou colocar, vou colocar Vou grave pro cdc, deixa que é fané, pute, vou grave pro cdc Vou, 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 vou colocar Vou colocar, vou colocar as de Goiânia pra desci Essa é brava